Hum, tá lembrado de Roberta Close? Por onde ela anda, onde ela está, o que ela está fazendo? Vamos relembrar então e saber um pouco mais sobre uma das maiores transexuais da história do Brasil. Fala galera! Ela nasceu Luiz Roberto Gambini Moreira no Rio de Janeiro em 1964, mas na década de 80 ganhou fama nacional. Todos os homens, ou grande parte dos homens brasileiros, não tinham o preconceito que se tem hoje em dia. Hoje é meio camuflado, naquela época todo mundo queria conhecer, ficar, pegar, saber um pouco mais sobre Roberta Close. Ela estampou as capas das grandes revistas brasileiras, principalmente pousando nua. Na Playboy, na Eliela, hum, fez novela, foi atriz, foi apresentadora de TV, mas conheceu o Roland Bonacher, suíço, e apesar de desejada por muitos homens no Brasil, foi morar na Suíça. Suíça casou com ele quando pôde mudar de nome, quando a lei brasileira mudou e foi morar na Suíça. Trocou as amigas aqui pelos amigos de lá e frequenta as grandes rodas, não só na Suíça, como na Europa. Vive muito bem com o Roland lá na Suíça. A Suíça é super requisitada pela alta sociedade da Suíça, Alemanha, França, e, pelo menos por enquanto, não pretende voltar mais ao Brasil. Segundo ela, os pais já não estão mais aqui, já perdeu dois irmãos. E no Brasil, diferente da década de 80, existe muito preconceito, bastante preconceito com transexuais, com toda a comunidade LGBT. Então, se é para viver na Suíça tranquila, como quase uma celebridade, ou viver no Brasil tendo que suportar o preconceito, ela prefere viver lá, morar na Suíça. Quer saber um pouco mais da Roberta Close? Vamos colocar aqui no nosso blog, blocossocial.com.br. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa seu comentário. Você é sempre bem-vindo ao Bloco Social. Tchau, tchau! Tchau, tchau!